Eu sei que eu já tô em 2022. Se eu não gravar, eu vou gravar na minha cara, gente, depois desse ano, pelo amor de Deus, hein? Oiê! Ó, vou gravar. E vou gravar, e vou gravar. Queria sair, mas vou gravar. Mas vou gravar, é isso? Colocar meus conteúdos em dia aí com vocês. Vou gravar vídeo respondendo perguntas pro meu canal também. Então deixa que... Olha a sua pergunta pra mim. Faz um carinho em mim. Vou pensar que você tá assistindo o jogo. Vou fazer direito, pô! Pelo amor de Deus! Vai! Vai! Não, amor! Não, eu gosto assim. Não, eu gosto mais quando você fica apertando. É... Fale bem ou fale mal. Mas fale de mim. Eu não tenho culpa se eu sou linda assim. Faz um carinho em mim. Vamos pensar que você tá assistindo o jogo. Ah, vem a bola primeira, Travis chegou ali... Pô, faz direito, pô! Pelo amor de Deus! Ai... E começa aqui a gente faz com o Fagner. Vai lançar? Vem a bola alta buscando aqui o lado esquerdo, virando tudo. Lance para o William. Não, amor! Você vê o mano a mano ali com a dor. Um gocinho. Não, eu gosto mais quando você fica apertando. Tentou um elástico ali, ó! Foi bem demais agora, hein? É... 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 Fale bem ou fale mal. Mas fale de mim. Eu não tenho culpa se eu sou linda assim. Por que você vai filmando? Porque eu quero.